Seja muito bem-vindo ao meu canal, estamos começando mais uma partida agora, Santos contra o Esca, então fique até o final deste vídeo para que você não perca este jogo e este momento e esta emoção, pretendemos ganhar esta partida, então fique aí nos acompanhando e curta este momento, beleza galera? Vamos estar iniciando agora esta partida. Começa o jogo, começa mais uma partida, Santos na terceira divisão rumo ao final para estar ganhando e passando para a segunda divisão neste campeonato galera, lembrando que este time eu estou montando ele agora, beleza? Estou montando, é um time que está fraco ainda, não é um time que está top, mas estamos aí montando, comprando jogadores e vamos montar, deixar um time top, forte, de primeira, de qualidade, de primeira linha, um time nível europeu, beleza galera? Então fique nos acompanhando nos próximos vídeos. Agora, Luiz. Fala, Luiz. Faz bem. At the striker's feet. Oh, ele foi muito bem lá. Ele escolhear this one out. Confident pass. Nice work there. É um time top, sim, cool. Defending Back towards the centre That's a bit cynical really It's going to be a free kick Good ball Passed inside And we're back in the way But how will this team respond? Find his teammate He showed a bit too much To the opposition there There's the whistle It's hard time It's time for the second half Of this league match Passing the ball really well Good distribution Easy for the goalkeeper there And out for the throw-in No player's gone into the book yet Now Luis He dribbles the ball forward Nifty bit of footwork there Oh that's great determination Confident pass It's a throw-in The subs are coming on They're making big changes Now Luis And the team swaps possession again Finds his teammate Not a good challenge Not a good challenge Good distribution That's nicely played Oh he's onside here Now this could be Oh defending That's good link-up play It's not a great challenge Good ball Finds his teammate Good distribution Good distribution Now Lukaku Perfectly executed Passed well He's unstoppable with the ball Confident pass That's nicely played Well intercepted Final da partida galera Não deixe de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações Para estar acompanhando Recebendo todo o vídeo novo Beleza? E ganhamos essa partida And that's why he's And that's why he's